Gênesis 4.1 E conheceu Adão a Eva Você sabe que se conhecer é um filmismo, né? Conhecer aqui é relação sexual, tá? Se alguém não sabia, é isso, viu? Ah, mas tá ali, diz que conheceu. Não, é teve relação com ela. Sua mulher e ela concebeu e teve a Caim. E disse Olha o que que Eva vai dizer agora. Alcancei do senhor o quê? Um varão. Agora vocês vão ver o que que acontece. O que que acontece, senhores? Vamos aqui pro hebraico. A oração tá aqui, aqui bonitinho, tudo bonitinho. Há dois verbos homonímicos que contêm o mesmo nome. Com esta ortografia, um com o significado de obter, ou seja, obtive do senhor, ou adquiri do senhor, e o outro com o significado de criar, ou criei. Criar é um pouquinho mais pesado, mas existe essa vertente também. Aí o Tarro com o Dionquio o problema do Tarro não tá em criei, ou adquirir. Está nessa expressão aqui, ó. Com. Vamos voltar pro português aqui. O problema está aqui, ó. Alcancei aqui, ó. Do, esse do aqui, ó. Do senhor. Algumas versões do problema está aqui no vocábulo, no verbo. Se alcançar, adquirir, ou criar. E outros dizem que o problema está justamente nessa palavrinha aqui, do. Deixa eu escrever na lousa. Aí você acha que aquilo é besteirinha? Não acontece nada? Acontece. E muita coisa. E no hebraico, não se fala. Vou colocar aqui. Do. Como que está ali? Isso. Alcancei. Do. Senhor. Está certo. Vamos parar aqui. Do. Senhor. Vou continuar. Onkelos diz assim. É possível haver um erro no texto. Mente. A partir do. Beleza. Conforme a testa o tárgo de Onkel. Então, Onkel diz, não. E alcancei a partir do senhor. Beleza. A septuaginta relata a preposição. Já não é mais partícula do caso do objeto direto. Preposição de A no genitivo. Com os seguintes significados. Através de. Por meio de. Por conta do. Então, alcancei através do senhor no varão. Alcancei por meio do senhor. Por conta do senhor. E por aí se vai. Vamos analisar o problema aqui agora. Vou pegar aqui embaixo. A segunda ideia. A primeira está fácil. Vou pegar a segunda. A segunda ideia é adquirir. para ser mais adequada na presente conexão. Mas leva a uma construção forçada e duvidosa. Das duas últimas palavras para tomar o et. Com ajuda de. Alcancei com a ajuda do senhor. É possível haver um erro no texto e ler da seguinte forma. Me et. Isso o tárgo vai colocar. Vamos aqui. Afinal. A partícula et. Agora vou colocar aqui na luz para eles entenderem o raciocínio. Agora vem a pergunta. A partícula et. Vou colocar aqui. Et. Eu estou colocando ali. É um sinal acusativo? Ela é acusativo ou é uma preposição? Olha o que acontece agora se eu colocar o caso acusativo. É um acusativo ou uma preposição? Se eu utilizar a partícula et como acusativo, você terá a seguinte tradução. Olha como ficaria. Eu adquiri um homem. O senhor. Eu adquiri um homem. Quem é esse homem? O senhor. O senhor. Isso sugere que a mulher pensou que ela havia dado à luz o senhor encarnado. Isso sugere... Se eu utilizar como preposição, dará o sentido que ela gerou seu filho por... Ter relação com o senhor. Se eu utilizar o et como preposição, então vai dizer que ela gerou Caim com relação com o senhor, com Deus. Ela teve relação com Deus e surgiu Caim. Então, tantos comentaristas procuraram mudar a estrutura consonântica do texto hebraico. Por quê? Quando você chega no texto hebraico, o que você tem? O aleph ali, olha. Ali é a partícula et. O que acontece, gente? Quando o texto não era vocalizado, essa consoante aqui, o aleph e o tav, sem um sinal diacrítico, você pode dizer que ele é um caso do objeto direto, uma partícula do caso do objeto direto, do caso acusativo. E essa mesma consoante pode ser também uma preposição. Aí os maços... Imagine a situação dos maçoretos. Aí se eu colocar isso aqui, é uma coisa. Se eu colocar três pontos, já é outra coisa. Um ponto numa consoante hebraico muda tudo. Toda uma estrutura. Será que tiveram cabeça esses homens? Bom...